Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Carro Arretado. E olha só o modelo que a gente vai falar hoje. Essa aqui é a Ram Rampage, diria a vocês que é o principal lançamento da marca este ano no Brasil. Uma picape que estava sendo bastante aguardada e havia dúvidas em relação ao porte dela. Pois é pessoal, agora esclarecendo para vocês, como estamos vendo, esse aqui é um modelo de porte intermediário. Não é um modelo de porte médio, como muita gente estava pensando aí que a Rampage viria para concorrer com Hilux, Ford Ranger e outros modelos aí de porte médio. Ela tem dimensões bem parecidas com a Fiat Toro, mas ela é maior tanto em largura, altura e comprimento. A gente vai poder perceber isso no test drive de hoje e também quando esse carro chegar aí nas ruas. A expectativa é que no meio de agosto, setembro, a gente já vai ver aí a Rampage nas ruas. Mas ela vem em três versões. Essa aqui é a versão Laramie e cada versão ela tem o seu visual próprio, tá? Ela tem suas características no design. Por exemplo, aqui a grade frontal se destaca pelo cromado. Também em outras partes da carroceria, tanto no nome como nos retrovisores, tá? O cromado é que faz aqui a particularidade desta versão. Já a configuração Rebel, que a gente vai mostrar também, se destaca aí por um visual mais aventureiro. E a versão RT, essa sim voltada para a esportividade, é ela que faz o modelo chegar aí até 220 km por hora. E também, não só o desempenho, mas o visual é esportivo. Então, hoje vocês vão ficar sabendo aí de todos os detalhes sobre a Rampage, lançamento da marca agora em 2023 no Brasil. Modelo esse produzido na nossa fábrica lá em Pernambuco, tá? Então vamos embora conhecer a Rampage. Primeiro, vamos falar das versões e preços dessa picape. A Rampage de entrada será Rebel, com motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e câmbio automático de 9 velocidades. O preço é de 240 mil reais. Já a versão a gasolina, com motor 2.0 turbo de 272 cavalos, também com transmissão automática de 9 marchas, vai custar 250 mil reais. A versão Laramie, a diesel, também chega com preço de 250 mil reais. Enquanto, a equipada com motor a gasolina, vai para 260 mil reais. E a configuração top de linha, é mesmo a esportiva RT, por 270 mil reais. Mas, esportiva pessoal, no visual e também no desempenho. Mas isso a gente vai falar mais adiante. E agora que já mostramos o preço, é hora de falar do porte desta picape. Ela é superior à Fiat Toro em quase todas as medidas. Largura, altura e comprimento. Curiosamente, perde apenas no entre-eixos, por 4 centímetros. Mas a equipe de engenharia da Ram, afirma que o espaço interno é o mesmo. No que a Rampage é superior, é em relação ao raio de giro do volante. Pois é, a Fiat Toro, quem já dirigiu, sabe que poderia melhorar no raio de giro do volante, pois não é fácil colocar a picape em vagas apertadas. Pelo menos, a Rampage é superior nisso. Com o volante até mais leve e facilita as manobras, tá? Informação importante para vocês. Bom, antes de levar esse carro aqui para a pista, deixa eu falar para vocês que são duas opções de motorização, tá? Esse aqui é o turbo diesel de 170 cavalos de potência e transmissão automática de 9 velocidades. A outra versão é a gasolina, tá? Não é flex, é a gasolina, que tem 272 cavalos de potência, haja força, para uma picape aí movida a gasolina. A outra versão, ela também tem tração nas quatro rodas e o câmbio automático de 9 velocidades. Então, agora eu vou levar a Rampage para a pista e mostrar para vocês aí como é o desempenho dessa picape intermediária. Bom, na primeira parte do nosso test drive, andamos com a Rampage no off-road, trilha pesada, com trechos bem apertados. E nesse momento, também deu para perceber que o raio de giro do volante é melhor em relação a Fiat Toro e outros modelos, tá? Ah, e uma informação aqui relevante, nós fizemos o test drive no off-road com a picape carregada com 650 kg atrás, na versão a diesel, que tem capacidade de carga de pouco mais de uma tonelada. Então, o test drive foi bem pesado no fora de estrada. O modelo a diesel tem tração 4x4 com reduzida, assim como as versões a gasolina. E a tração reduzida, ela é ativada eletronicamente. Deixou boas impressões ao passar por trechos alagados, com muita lama, onde qualquer outro veículo, sem tração nas quatro rodas, perderia contato com o asfalto, hein? E pude confirmar a eficiência do sistema de auxílio em descidas e subidas íngremes. A segurança da Rampage no fora de estrada está mais do que aprovada. Já no teste de pista, aceleramos a versão RT, que realmente tem mais fôlego. Ela faz o famoso 0 a 100 km por hora em apenas 6,9 segundos. Já as outras versões a gasolina, levam 7,1 segundos para atingir os 100 km por hora e a velocidade é de 210 km por hora. Bom pessoal, dessa vez não teve teste de consumo, por isso a gente vai colocar aí os dados de fábrica. Falando agora da lista de itens, a picape vem bem equipada desde a versão mais barata. A Rebel, a diesel, oferece sistema de mídia com projeção sem fio, carregador por indução, partida por botão, ar-condicionado digital de duas zonas, com saída na segunda fileira, freio de estacionamento elétrico com função auto-hold e o banco do motorista com regulagem elétrica. Muitos itens aí, mas a lista é bem extensa. Dá só uma olhada. Em relação à capacidade de carga, que é aí muito importante para um picapeiro, né? Todo mundo quer saber aí quanto é que o modelo tem de capacidade. Bom, a versão a diesel, ela pode levar até 1.015 kg de capacidade, tá? Já a versão a gasolina, ela pode levar até 750 kg de carga. E a capacidade volumétrica da caçamba da Rampage é de 980 litros, ou seja, ela é superior em relação aos modelos intermediários. A Fiat Toro tem números ali próximos na versão a gasolina e leva até um pouco mais de carga na versão a diesel. São 1.100 kg que a Toro pode levar. Já a Maverick fica um pouco mais para trás, tem 650 kg de capacidade de carga, né? Então a Rampage, ela tem essa vantagem aí em relação a esses modelos e bate um pouco com picapes médias, tá? Então para vocês aí os dados da capacidade dessa picape da Ram. E para fechar a nossa matéria, vamos falar da lista de dispositivos de segurança, porque a picape também joga bonito neste quesito. Olha só, controle de cruzeiro com Stop Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência. Esse sistema aí é capaz de detectar pedestres e ciclistas, tá? Tem ainda o sistema de monitoramento de ponto cego e o comutação automática do farol alto para você não atrapalhar o coleguinha que vem no sentido contrário, ofuscando com aquela luz alta que atrapalha bastante, né? Esses são alguns itens de segurança da Rampage. Olha só aí a lista completa. Finalmente temos a Rampage disponível no mercado brasileiro. A picape chega com um bom pacote tecnológico e de segurança e pelo preço pode até atrair clientes de modelos maiores. Eu estou falando das picapes médias. E aí, será que ela vai mesmo incomodar essa categoria mesmo sendo inferior? E aí, será que ela vai mesmo?